Rock'n'Roll, Rock'n'Roll Ô louco, de novo? Rock'n'Roll, 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 Rock'n'Roll E aí galera? É, galera Rock'n'Roll Hoje, dia 17 de junho É o dia Rock'n'Roll, certo? Hoje, dia do funcionário público aposentado Dia Mundial de Luta contra a Desertificação e a Seca E hoje, dia do médico veterinário militar O médico veterinário militar é Rock'n'Roll, 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 Rock'n'Roll Rock'n'Roll, 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 Rock'n'Roll É, o médico veterinário militar é Rock'n'Roll A medicina veterinária militar começou de modo prático e empírico Por necessidade de cuidar dos animais das cavalarias que iam para a guerra na antiguidade Rock'n'roll O dia do médico veterinário militar é comemorado no dia 17 de junho Mesma data do nascimento do fundador do serviço de veterinária do exército brasileiro É, o cara é rock'n'roll Sabe quem é o cara? O baiano coronel médico João Moniz Barreto de Aragão Que foi fundador da escola de veterinária do exército Berço da formação dos médicos veterinários brasileiros, civis e militares E base para o desenvolvimento da pecuária nacional É uma data importante para a polícia militar e principalmente para o regimento da polícia montada Polícia montada é rock'n'roll Rock'n'roll, 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 rock'n'roll 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 Rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll É, tudo rock'n'roll Num dia como hoje também Nasceu o compositor russo Igor Stravinsky Rock'n'roll Atriz Arlette Salles Gosto muito dessa atriz O empresário João Marcelo Pôscoli Rock'n'roll O estilista, apresentador de TV e político Ele já foi para o Beleléu Mas lá é rock'n'roll Clodovil Hernandes No dia como hoje morreu O líder religioso japonês Masaharu Tanaguchi Em 1985 Humorista Bussunda Esse era rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll Ele foi para o Beleléu em 2006 É, no dia como hoje o protocolo de Genebra Proibiu o uso de armas químicas e bacteriológicas em guerras No ano de 1925 Rock'n'roll Quando proíbe alguma coisa que machuca as pessoas Eu acho rock'n'roll Noel Rosa se apresenta pela primeira vez Em público No Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro Em 1929 Rock'n'roll Ele não era rock'n'roll? Ah tá Mas eu gosto dele porque eu considero ele rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll Chega a Nova Iorque a Estátua da Liberdade Obra Do escultor francês Auguste Barthold Mano Faz tempo, hein? Em mil novecentos Em mil oitocentos e oitenta e cinco Independência da Islândia Constituindo-se em República Livre da Dinamarca Em mil novecentos e quarenta e quatro A liberdade é rock'n'roll, 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 rock'n'roll Eu gosto da liberdade Escândalo de Watergate Cinco funcionários da Casa Branca são detidos Após arrombamento dos escritórios do Comitê do Partido Democrata Para fazerem escutas ilegais de membros da oposição É mil novecentos e setenta e dois Espionagem não é rock'n'roll Não é rock'n'roll Não é, não é, não é Agora As coisas ilegais Rock'n'roll 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 E rock'n'roll Ok? E Hoje Dia de São Ranieri de Pisa É O dia de hoje tá rock'n'roll Se você faz aniversário pra você Rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll Tá? Aí Deixa um like rock'n'roll Pra nós Deixa um comentário rock'n'roll também Se você Vê mais vídeos no canal E gostar Dá aquela inscrevida rock'n'roll Certo? Porque Agora vou embora Pra lá Eu gosto mais de lá Mas eu vou pro canto Certo? Vou ficar aqui E Rock'n'roll, 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 rock'n'roll Rock'n'roll Rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll